Saudações pessoal, vamos dar continuidade às aulas sobre cinema 4D Vou continuar falando um pouco ainda sobre geradores Nessa videoaula eu vou falar sobre uma ferramenta de geradores bastante interessante pessoal É a ferramenta Loft Vamos primeiramente clicar aqui nas splines Um círculo, tá? Como ele está no eixo XY Vou colocar no eixo XY para ficar rente ao solo aqui, certo? E vou criar também mais um outro círculo Eu posso estar criando outro círculo de outra forma também Além de clicar aqui no círculo E apertando CTRL e criar uma aqui Eu posso também colocar CTRL C e CTRL V Então eu vou clicar no CTRL e vou clicar e criar mais uma aqui, certo? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, está muito grande Eu vou selecionar essas duas aqui E vou no escala aqui para diminuir um pouquinho, tá ok? Pronto Vou subir um pouco aqui Círculo 1 e círculo normal aqui embaixo Vou estar numerando aqui para ficar um pouco mais fácil para sabermos Esse de baixo aqui, vou chamar de base E esse aqui de topo Pronto Então é o seguinte Vamos fazer agora A ferramenta loft com esses dois círculos aqui A ferramenta loft é bem interessante Ela faz a junção de duas linhas, de dois splines, certo? Eu vou clicar aqui no loft Na função de geradores aqui E vou estar pegando esses dois O topo e a base Jogando para cima aqui Com a setinha preta vocês podem ver Já arrasta e pode soltar Pronto Olha que interessante pessoal Criou uma parte de um cilindro, certo? Uma rodela Então essa é a importância do loft Só voltando aqui Ela tem os dois círculos de splines Quando você cria o loft Você empurra para cima E fica esse cilindro aqui Podemos modelar muitos objetos, muitas figuras Eu vou estar diminuindo um pouco mais Aqui Certo? Aumentar um pouco Vou colocar linhas para ter um pouco mais de uma noçãozinha legal aqui Para vocês poderem estar entendendo Ok? E vou na função front F4 Certo? Vindo aqui Vocês podem perceber que tem a base aqui embaixo E o topo aqui E vou estar criando mais uma linha Mais uma linha Então Vou clicar aqui no topo Vou arrastar Com a setinha para o lado E pronto Cliquei E tem uma outra linha aqui Escrito topo 1 Vou deixar com o topo 1 mesmo E vou aumentar um pouco aqui A tela E vou subir Esse topo 1 aqui Só um pouquinho Certo? Aqui em cima E vou estar colocando O escala aqui E tentar fechar um pouco mais aqui Certo? Voltando para a perspectiva Vocês vão perceber Tendo aqui as linhas Que ele ficou A parte de cima Um pouco arredondada Como se fosse uma Latinha de Cerveja De Guaraná Certo? Porque a gente pode estar modelando A latinha de cerveja De Guaraná Com Com esse tipo de Spline de ciclos Somente com essas funções Então Eu posso também estar Alterando aqui um pouco Mudando aqui Certo? Enfim Vamos agora então Criar Mais Uma linha aqui Para poder fazer Um outro Outro tipo de objeto Aqui Para completar Esse que estamos fazendo Vou clicar no control Do topo E vou fazer mais um aqui Beleza Subi Então Vou subir aqui Até uma altura Mais ou menos aqui E vou estar Colocando escala aqui Como vocês podem ver Ele segue O mesmo padrão Do loft Quando você vai clicar Nas linhas A linha de baixo É só para cima E junta Com a de baixo Como aconteceu Logo no começo Certo? Você pode fazer Várias camadas De ciclos Splines Que eles vão sempre Juntando um em cima da outra Ou para baixo Ou para cima Então clicando aqui Está para modelar O que? Uma garrafa de cerveja Uma garrafa de refrigerante Aquelas antigas Subi-se um pouco mais Vocês podem perceber Que já está Vocês podem modelar Como vocês quiserem Fazer inúmeras Experiências aqui Para poder Estar Colocando O modo Como vocês queiram A garrafa Aqui Uma garrafa Praticamente Certo? É evidente que É uma coisa Um pouco Bem grosseira Não tem Nenhum requinte De De complexidade Ou de textura Enarmo Mas é somente Para vocês terem Uma noção De como é Que funciona A ferramenta Loft Certo pessoal? É uma coisa Bem simples Não é difícil De se fazer Como estou Podendo aqui Fazer agora Para vocês Só para relembrar Podemos também Fazer Na parte Vertical Vou fechar aqui Para poder mostrar Melhor Os dois círculos Aqui Vou girar Um pouco Aqui E vou estar Criando Mais um Aqui Pronto E puxa Para cá Aí eu venho Aqui no loft Junto Estas dois Aqui Empurro E crio Certo? Ficou na Na horizontal Posso fazer Tanto na vertical Quanto na horizontal Enfim Se eu criar Por exemplo Mais um círculo Aqui Vai ficar um pouco Maior Aqui Voltar um pouco Maior Aqui E jogar Também no loft Aqui Vocês podem ver Que ele faz A junção Certo pessoal? Essa função Loft Bem interessante Vocês podem criar Muitas coisas Com essa ferramenta Aqui E É Praticamente Essa Videoaula Que eu queria mostrar Para vocês Sobre a ferramenta E qualquer dúvida Vocês perguntem E Revisem a aula E Vamos lá Que tem mais Para a frente ainda Até a próxima Tchau